O que falamos hoje sobre gerir melhor o seu tempo, compreende essa matriz que você encontra no nosso site www.institutobressan.com E essa matriz fala pra gente o que é urgente, não urgente, importante e não importante e as porcentagens máximas do nosso tempo útil de trabalho que devemos investir em cada área Então aqui, com o que não é importante e não é urgente, retire isso da sua vida Delegue pra outras pessoas, mude seus hábitos, no máximo invista 5% Com o que é urgente, mas não é importante, tente administrar melhor Pra que ele não se torne um urgente que te tire do foco de coisas mais importantes Aqui também há espaço para delegar, otimizar, se organizar melhor para achar algumas coisas Que são urgentes, mas não tão importantes Este ambiente aqui, do que é urgente e importante, deve ser o menor Porque a maioria das coisas importantes precisam ser tratadas aqui No que não é urgente, mas é importante Aqui você tem tempo de mais qualidade Você pode pesquisar mais, se aprofundar mais, estudar mais E preparar trabalhos e relatórios mais consolidados Sem o risco de errar em alguns dados Porque você trabalhou dentro do tempo Então, pelo menos metade do seu tempo útil de trabalho Deveria ser investido nesse campo aqui Não se torne um bombeiro organizacional Estando somente nessa coluna aqui Do que é urgente, mas nem sempre é importante Tá bom? Cuidado com isso Pra não ficar só com as coisas que são urgentes Mas nem sempre são importantes Um grande abraço, eu sou Cindy Abressan Espero você no nosso canal do Youtube E também no nosso site com novas dicas Até mais!